Batei-me, Deus É o fim do nosso amor Perdoa, por favor Eu sei que o erro aconteceu Mas não sei o que fez Tudo muda de vez Onde foi que eu errei Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei Será talvez que minha ilusão Foi dar meu coração Com toda a força Pra essa moça me fazer feliz E o destino não quis Viver como raiz De uma flor de lis E foi assim que eu vi Nosso amor na poeira Poeira Morro na beleza fria de Maria E o meu jardim da vida Esse ocorreu Do pé que brotou Maria Em Margarida nasceu E o meu jardim da vida Esse ocorreu E o meu jardim da vida E o meu jardim da vida Em Margarida nasceu E o meu jardim da vida Valente Deus é É o fim do nosso amor Que é novo amor, por favor Eu sei que o erro aconteceu É o fim do nosso templo É o fim do meu jardim da vida ... ... Amém! Foi assim que eu vi Nosso amor na poeira Poeira morto na beleza fria de Maria E o meu jardim da vida E secou, morreu Do pé que brotou Maria Dei Margarida nasceu E o meu jardim da vida E secou, morreu Do pé que brotou Maria Dei Margarida nasceu E o meu jardim da vida E secou, morreu Do pé que brotou Maria Dei Margarida nasceu João Castilho, da guitarra João Castilho, da guitarra